Ah, é sapatinho, o sapatinho do bó Ela tá do jeito que o sapatinho gosta Cabelo cacheado, ofício no ambigo Sou anda de carrão, bebe o risco, red boom Vou tocar meu CD pra elas balançar bumbum E ela tá do jeito que o sapatinho gosta Cabelo cacheado, ofício no ambigo Sou anda de carrão, bebe o risco, red boom Toca meu CD pra elas balançar bumbum Vou tocar meu CD pra elas balançar bumbum Vou tocar meu swing pra elas balançar bumbum Vou balançar bumbum, vou balançar bumbum Vou tocar o sapatinho pra elas balançar bumbum Ela tá do jeito que o sapatinho gosta Cabelo cacheado, ofício no ambigo Sou anda de carrão, bebe o risco, red boom Toca meu CD pra elas balançar bumbum Ela tá do jeito que o sapatinho gosta Cabelo cacheado, ofício no ambigo Sou anda de carrão, bebe o risco, red boom Toca meu CD pra elas balançar bumbum Vou balançar bumbum, vou balançar bumbum Vou tocar meu CD pra elas balançar bumbum Vou balançar bumbum, vou balançar bumbum Vou tocar o sapatinho pra elas balançar bumbum Vou balançar bumbum, vou balançar bumbum Vou tocar meu swing pra elas balançar bumbum Vou balançar bumbum, vou balançar bumbum Vou tocar o sapatinho pra elas balançar bumbum Vou balançar bumbum, vou balançar bumbum Vou tocar meu CD pra elas balançar bumbum Vou balançar bumbum, vou balançar bumbum Vou tocar meu swing pra elas balançar bumbum Vou tocar meu swing pra elas balançar bumbum Vou tocar meu sapadinho pra elas balançar bumbum Vou tocar meu swing 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 pra elas balançar bumbum Chama na catraca, dá um aperto que ela gosta Chama na catraca, dá um aperto que ela gosta Chama na catraca, dá um aperto que ela gosta Joga a mãozinha pra cima Ó e bate na palma da mão Ó e bate na palma da mão É mexe pro lado pro outro Dança e tira o pé do chão Ó e dá um passinho pra frente Ó e empina a bundinha pra trás E entra na sacanagem E vai mostrar como é que se faz Chama na catraca, dá um aperto que ela gosta Chama na catraca, dá um aperto que ela gosta Chama na catraca, dá um aperto que ela gosta Chama na catraca, dá um aperto que ela gosta Chama na catraca, dá um aperto que ela gosta Chama na catraca, dá um aperto que ela gosta Chama na catraca, dá um aperto que ela gosta Chama na catraca, dá um aperto que ela gosta Chama na catraca, dá um aperto que ela gosta Chama na catraca, dá um aperto que ela gosta Ou o sapatinho do porró Chama na catraca e vá pra frente e vem de costa Chama na catraca e dá um aperto que ela gosta Chama na catraca e vá pra frente e vem de costa Chama na catraca e dá um aperto que ela gosta Chama na catraca e vá pra frente e vem de costa Chama na catraca e dá um aperto que ela gosta Chama na catraca e vá pra frente e vem de costa Chama na catraca e dá um aperto que ela gosta Joga a mãozinha pra cima Ou bate na palma da mão Mexe pro lado e pro outro Dança e tira o pé do chão Ou dá um passinho pra frente Ou empina a bundinha pra trás Quem entra na sacanagem e sapatinho vai mostrar Como é que se faz Chama na catraca e vá pra frente e vem de costa Chama na catraca e vá pra frente e vem de costa Chama na catraca e vá pra frente e vem de costa Chama na catraca e dá um aperto que ela gosta Chama na catraca e vá pra frente e vem de costa Chama na catraca e dá um aperto que ela gosta Chama na catraca e vá pra frente e vem de costa Chama na catraca, dá um aperto que ela gosta CSA Estúdio, mixando tudo, Emilson Sampaio Alex Sapatim, o Sapatim do Bor Sua Numba, Sua Numba, tô bebendo sem parar Sua Numba, Sua Numba, tô bebendo sem parar Sua Numba, tô bebendo sem parar Eu tô doido, eu tô chapado Até meu pé já tá inchado Na pisada do forró Tô dançando, eu tô largado Eu tô doido, eu tô chapado Até meu pé já tá inchado Na pisada do forró Tô dançando, eu tô largado Sua Numba, Sua Numba, tô bebendo sem parar Sua Numba, Sua Numba, tô bebendo sem parar Sua Numba, Sua Numba, tô bebendo, quero dançar Sua Numba, Sua Numba, tô bebendo sem parar Essa é do meu amigo Sebastião dos teclados Forte abraço, meu amigo Sua Numba, Sua Numba, Sua Numba, tô bebendo sem parar Sua Numba, Sua Numba, tô bebendo, quero dançar Sua Numba, Sua Numba, Sua Numba, tô bebendo, quero dançar Sua Numba, Sua Numba, tô bebendo sem parar Sua Numba, Sua Numba, Sua Numba, tô bebendo sem parar Sua Numba, Sua Numba, tô bebendo sem parar Sua Numba, Sua Numba, Sua Numba, tô bebendo sem parar Sua Numba, Sua Numba, Sua Numba, tô bebendo sem parar A Alex Sapatinho, ou Sapatinho do Forró Tudo, tudo, tudo que ela quer, eu dou Tudo, tudo, tudo que ela quer, eu dou Sou apaixonado e vicio por esse amor Tudo, tudo, tudo que ela quer, eu dou Tudo, tudo, tudo que ela quer, eu dou Tudo, tudo, tudo que ela quer, eu dou Sou apaixonado e vicio por esse amor Tudo, tudo, tudo que ela quer, eu dou Se ela quer carrão, já vou eu Se ela quer dinheiro, dou um jeito Se ela quer amor, chama eu Tudo, tudo, tudo que ela quer, eu dou Tudo, tudo, tudo que ela quer eu dou Sou apaixonado e vicio por esse amor Tudo, tudo, tudo que ela quer eu dou Tudo, tudo, tudo que ela quer eu dou Sou apaixonado e vicio por esse amor Tudo, tudo, tudo que ela quer eu dou Tudo, tudo, tudo que ela quer eu dou Sou apaixonado e vicio por esse amor Tudo, tudo, tudo que ela quer eu dou Tudo, tudo, tudo que ela quer eu dou Sou apaixonado e vicio por esse amor Tudo, tudo, tudo que ela quer eu dou Se ela quer carrão, dá vou eu Se ela quer dinheiro, dou um jeito Se ela quer amor, chama eu Tudo, tudo, tudo que ela quer eu dou Tudo, tudo, tudo que ela quer eu dou Tudo, tudo, tudo que ela quer eu dou Sou apaixonado e vicio por esse amor Tudo, tudo, tudo que ela quer eu dou Tudo, tudo, tudo que ela quer eu dou Tududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududuududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Música Quando eu toco esse swing é pra ninguém ficar parado Quero ver se eu aprender esse novo seringado E quando eu toco esse swing é pra ninguém ficar parado Quero ver se eu aprender esse novo seringado É na batida do fandank Sampa do bandeirão, safadinho do forró Balançando a multidão É na batida do fandank Sampa do bandeirão, safadinho do forró Balançando a multidão Vamos fazer beber agora Quer beber? Vamos fazer beber agora Nos braços do safadinho pra fazer Não tem hora Ela me pede me pedindo pra voltar Na minha movuca ela não pode mais entrar Ela me pede me pedindo pra voltar Na minha movuca ela não pode mais entrar Eu vou sair de carro novo acompanhado Pô gatinha, passar na casa dela Vou dar uma risadinha Vou sair de carro novo acompanhado Pô gatinha, vou passar na casa dela Vou dar uma risadinha Não tem hora Vamos fazer beber agora Nos braços do safadinho pra fazer Não tem hora Vamos fazer beber agora que é beber 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 Vamos fazer beber agora nos braços do safadinho pra fazer Não tem hora Olha aqui no meio da festa Todo mundo tá bebendo Chegou a dança da latinha Todo mundo aprendendo Olha aqui no meio da festa Todo mundo tá bebendo Chegou a dança da latinha Todo mundo aprendendo A latinha tá vazia A mulherada tá no clima O safadinho vai no chão E a menina vai em cima Ica, Ica, Ica na latinha Ica, Ica, Ica na latinha Ica, Ica, Ica na latinha Agora mostra o safoneiro, eu quero ver Ica, Ica, Ica na latinha Ica, 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 Ica na latinha Agora mostra o safoneiro, eu quero ver Alex Safadinho Alex Safadinho As novinhas ficam loucas Olha aqui no meio da festa Todo mundo tá bebendo Chegou a dança da latinha Todo mundo aprendendo Olha aqui no meio da festa Todo mundo tá bebendo Chegou a dança da latinha Todo mundo aprendendo A latinha tá vazia A mulherada tá no clima O safadinho vai no chão E a menina vai em cima Ica, Ica, Ica na latinha Ica, Ica, Ica na latinha Ica, Ica, Ica na latinha Agora mostra o safoneiro, eu quero ver Ica, Ica, Ica na latinha Ica, Ica, Ica na latinha Ica, Ica, Ica na latinha Agora mostra o safoneiro, eu quero ver Essa vai tocar nos paredões Alex sapatinho, o safadinho do balão Alô meu amigo Thiago Capixaba Aquele abraço Eu quero ver você novinha Mostra aí como se faz Essa dança tá na moda É só jogar Bumbum pra trás Quero ver você novinha Me mostrar como se faz Essa dança tá na moda É só jogar Bumbum, bum, 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 bum Bumbum pra trás Bumbum, bum, 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 bum Bumbum pra trás Bumbum pra trás Eu quero ver você novinha, mostra aí como se faz Que essa dança tá na moda, é só jogar Quero ver você novinha, me mostra aí como se faz Que essa dança tá na moda, é só jogar Bum, 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 bum Bum, 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 bum E essa é do meu amigo Sebastião dos Teclados Forte abraço meu amigo Alex Safadinho, o Safadinho do Borró É pra dançar, é pra mexer É pra mexer, é pra dançar É pra dançar, é pra mexer É pra mexer, é pra dançar É pra mexer, é pra mexer É pra dançar É pra dançar, é pra mexer É pra mexer, é pra dançar É pra dançar, é pra mexer É pra dançar, é pra dançar 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 É pra dançar, é pra dançar É pra dançar É pra dançar É pra dançar As novinhas ficam loucas CSA Estúdio Mixando tudo E no comando Emilson Sampaio Alô galera dos paredão de som Eu toco meu CD Fazendo um barulhão Eu toco o Safadinho Pra animar esse povão Faz o meu sucesso A atingir a região Alô galera dos paredão de som Eu toco meu CD Fazendo um barulhão Eu toco o Safadinho Pra animar esse povão Faz o meu sucesso A atingir a região Alô galera dos paredão de som Eu toco meu CD Fazendo um barulhão Eu toco o Safadinho Pra animar esse povão Faz o meu sucesso A atingir a região Alô galera dos paredão de som Eu toco meu CD Fazendo um barulhão Eu toco o Safadinho Pra animar esse povão Faz o meu sucesso A atingir a região Alô galera dos paredão de som Alô galera dos paredão de som Eu toco meu CD Fazendo um barulhão Eu toco o Safadinho Pra animar esse povão Faz o meu sucesso E faz o meu sucesso A atingir a região Alô galera dos paredão de som Eu toco meu CD Fazendo um barulhão Eu toco o Safadinho Pra animar esse povão Faz o meu sucesso A atingir a região Alô galera dos paredão de som Eu toco meu CD Eu toco meu CD Fazendo um barulhão Eu toco o Safadinho Pra animar esse povão E faz o meu sucesso A atingir a região Alô galera dos paredão de som Eu toco meu CD Fazendo um barulhão Eu toco o Safadinho Pra animar esse povão E faz o meu sucesso A atingir a região Alex Safadinho O Safadinho do Vó Vamos tocar Numa cidadezinha O povo pedia Toca pesadinha Vamos tocar Numa cidadezinha O povo pedia Toca o Safadinho Mas eu não tocava E eles gritavam Pode tocar Pode tocar Mas eu não tocava Elas gritavam Pode tocar Pode tocar Aqui em capelinha Cheio de gatinha Você vai dançar Se eu tocar a pisadinha Aqui tá muito bom Tá cheio de gatinha Você vai dançar Se eu tocar o Safadinho Vai Safadinho Toca a pisadinha Vai Safadinho Toca a pisadinha Pode tocar Pode tocar Pode tocar Pode tocar Então eu vou tocar Então eu vou tocar Tocar a pisadinha Pode tocar, pode tocar, pode tocar, pode trocar Então eu vou tocar, então eu vou tocar, então eu vou tocar Tocar o sapadinho Vamos tocar numa cidadezinha, o povo pedia, toca pesadinha Vamos tocar numa cidadezinha, o povo pedia, toca o sapadinho Mas se eu não tocava, eles gritavam, pode tocar, pode tocar Mas se eu não tocava, elas gritavam, pode tocar, pode tocar Aqui em capelinha, cheio de gatinha, você vai dançar se eu tocar a pesadinha Aqui tá muito bom, tá cheio de gatinha, você vai dançar se eu tocar o sapadinho Vai sapadinho, toca a pesadinha Vai sapadinho, toca a pesadinha Pode tocar, pode tocar, pode tocar, pode tocar Então eu vou tocar, então eu vou tocar, então eu vou tocar Tocar a pesadinha, pode tocar, pode tocar, pode tocar Então eu vou tocar, então eu vou tocar, então eu vou tocar Tocar o sapadinho Música Música Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Alex Zapatim, o Zapatim do Forró Levanta a mão aê Gosta de mulher, quem gosta de beijar, quem gosta de curtir Gosta de forró e se divertir Levanta a mão aê, quem quer beber até cair Hoje eu tô largado, hoje eu tô solteiro Eu tô desmatelado, tô rasga do dinheiro Ela me deixou, eu não vou mais chorar Eu vou me divertir e beber pra comemora Olha que eu bebo, 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 bebo Eu bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo, sem parar Levanta a mão aê, quem gosta de raparica Olha que eu bebo, 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 bebo sem parar Levanta a mão aí quem gosta de rapariga Olha que eu bebo, 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 be Alex Sapatinho, o sapatinho do forró Eu tenho uma picape que ela toda turbinada Quando ligo o som chega e estremece o chão Ando na cidade, curti no dia inteiro O som do sapatinho só toca por razão Tenho uma picape que ela toda turbinada Quando ligo o som chega e estremece o chão Ando na cidade, curti no dia inteiro O som automotivo só toca por razão Joga a mão pra lá, joga a mão pra cá O som da minha picape todo mundo vai dançar Joga a mão pra lá, joga a mão pra cá O som da minha picape todo mundo vai dançar Balança a piriguete, pode balançar Balança a piriguete, não para de dançar Balança a piriguete, pode balançar No swing do sapato até o dia clarear Remexe a piriguete, pode remexer Remexe a piriguete, pode remexer Remexe a piriguete, pode remexer No swing do safado até o dia amanhecer Balança a piriguete, pode balançar Dança a piriguete, não para de dançar Balança a piriguete, pode balançar No swing do safado até o dia carinha É, mexe a piriguete, pode remexer Mexe a piriguete, pode remexer É, mexe a piriguete, pode remexer No swing do safado até o dia amanhecer Eu tenho uma picape que ela toda turbinada Quando liga o som chega e estremece o chão Quando na cidade curti no dia inteiro O som do safadinho só toca por razão Tenho uma picape que ela toda turbinada Quando liga o som chega e estremece o chão Quando na cidade curti no dia inteiro O som automotivo só toca por razão Joga a mão pra lá, joga a mão pra cá O som da minha picape todo mundo vai dançar Joga a mão pra lá, joga a mão pra cá O som da minha picape todo mundo vai dançar Lança a piriguete, pode balançar Balança a piriguete, não para de dançar Balança a piriguete, pode balançar O swing do safado até o dia clarear É mecha a piriguete, pode remexer É mecha a piriguete, pode remexer É mecha a piriguete, pode remexer No swing do safado até o dia amanhecer Balança a piriguete, pode balançar Lança a piriguete, não para de dançar Balança a piriguete, pode balançar No swing do safado até o dia clarear É mecha a piriguete, pode remexer É mecha a piriguete, pode remexer É mecha a piriguete, pode remexer No swing do safado até o dia amanhecer Alex Safadinho, o safadinho do forró Abra o som do porta-mala, põe a gata pra dançar É sem mais uma TV, já que o bicho a pega Abra o som do porta-mala, põe a gata pra dançar É sem mais uma TV, já que o bicho a pega Na frente, rapaz, sai da frente, rapaz Quando o safadinho toca, todo mundo vai atrás A da frente, rapaz, sai da frente, rapaz Quando o safadinho toca, todo mundo vai atrás Abre, abre Abre, abre, abre Abre, abre Abre, abre Abre, abre, abre Abre, abre A, 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 abre Quem sabendo que a galera endoidou, quando um sapadinho toca todo mundo e tá roma Quem sabendo que a galera endoidou, quando um sapadinho toca todo mundo e tá roma Abre o som do porta-mala, põe a gata pra dançar, vai ser mais uma TV já que o bicho a pega Abre o som do porta-mala, põe a gata pra dançar, vai ser mais uma TV já que o bicho a pega Tá da frente rapaz, tá da frente rapaz, quando um sapadinho toca todo mundo vai atrás Tá da frente rapaz, tá da frente rapaz, quando um sapadinho toca todo mundo vai atrás Abre, 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 abre Quem sabendo que a galera endoidou, quando um sapadinho toca todo mundo e tá roma Quem sabendo que a galera endoidou, quando um sapadinho toca todo mundo e tá roma Uh! Eu quero ver tu balançar Quero ver tu swingar Nova dança do safado Todo mundo quer dançar Vento balançar Quero ver tu swingar Nova dança do safado Todo mundo quer dançar Safadinho quer A safadinha adora Quero ver tu swingando Na dança do bota-bota Safadinha quer A mulherada adora Quero ver tu swingando Na dança Bota, 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 bota Bota, 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 bota os paredões Eu quero ver tu balançar, quero ver tu swingar Nova dança do safado, todo mundo quer dançar Safadinho quer, a safadinha adora Quero ver tu swingando na dança do bota-bota Safadinho quer, a mulher adora Quero ver tu swingando na dança Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, bota, bota os paredões Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota os paredões Bota, 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 bota Bota, 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 bota Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na situação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na situação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Tchau!